E já em solo etíope, o presidente Lula defendeu que vai acabar de novo com a fome no Brasil. Em 2014, o Brasil tinha acabado com a fome. Depois do impeachment da Dilma, quando eu regressei à presidência agora, tem 33 milhões de brasileiros que voltaram a passar fome. E nós agora vamos acabar outra vez com a fome e estamos colocando o povo próprio no orçamento.